Olha lá Silvio, sobe no Pato Certo Olha a garrafinha de pinga lá Olha Cheinha Você subir e pegar é sua Ah, você está me escorregando Não, uai Você não disse que sobe? Ah, não Ah, não Não falei com você Ah, não Vai beber a pinga Vai beber a pinga Eu ouço a minha bunda ou nada Ouço a minha bunda ou nada Passou em nada não Passou em nada Oh gente, não sou besta não Peguei no pau para escorregando Não sou besta não Ele passou por você no pau Vai pegar a pinga Oh, homem desgramado Vai pegar a pinga Vai Silvio Pega a pinga Silvio Não Já foi até na metade Não, moço Pega só Pega a pinga Silvio Eu vou juntar mais terra Pega um litro de pinga lá em cima Gente, Silvio Não pega Meu Deus do céu Esse litro de pinga vai dormir aí Vai passar a noite aí Silvio Não, vai passar a noite Desgraçado Eu e eu põe a terra Se não subir eu vou pegar essa pinga Agora vai Agora vai Agora vai Chama Agora vai Agora ela é beba Pega a pinga Ah Silvio Vou carangol Viu Ah, judiação Não é quase um negócio desse Com um pingu Pega a pinga Silvio Ah, desgraçado Desistiu Desistiu Ah, desgraçado Tá escorregando Peraí Vou jogar mais terra Vou jogar terra lá em cima Vai dar a frente aos meninos Agora Viu moço Agora vai conseguir Agora O meu é sabido moço Olha Vai pegar Vai 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 Você faz uma lindeza com a gente Pera que é isso, né Ai Mano O meu é que é Silvio Eu tô por conta Você tem que escorrer agora Sabe não Eu tenho Ei Silvio Mas que judiação que faz com a gente desse jeito Ô, Rogério Desgraçado Aí eu trepi o quê? Eu sujei tudo Ô, Rogério Desgraçado Não Não Tchau.